Pronto, tá filmando. Hoje vai me filmar, vai na sala. Mãe não foi até eu. Quando ele se mandou ela, menina? Feliz Ano Novel. E por isso que eu sou uma olhada. Tomou com ele, foi de chão do ano. O importante é a cara do ano. Eu tô nem filmando. Ah, filmou no chão, filmou ela, menina. Não importa o que aconteça, filme outra, filmou pra eu. Não importa o que aconteça. Você tem tatuagem? Pou! Pou! Vamos lá, de novo! Pou! Vamos abrir, vai abrir mais o que aí? Corta, 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 perto de um sinal aí. Que sinal? Corta pra mim, meu pé.